Olha, o tratamento do câncer traz efeitos colaterais que impactam diretamente na autoestima dos pacientes, especialmente das mulheres, né? A questão de cair os cabelos, se envolve muito a autoestima. E por conta disso, iniciativas foram criadas para devolver o brilho a essas guerreiras que travam uma batalha contra a doença. Vamos acompanhar na reportagem da Mônica Novaes. Na clínica de estética, Sandra ganha um novo olhar. Com sobrancelhas novas redesenhadas por meio da micropigmentação, ela recupera não só a autoestima, mas a alegria de se sentir bonita outra vez. E logo ela, que por muito tempo trabalhou como esteticista e nos últimos anos sofreu com as sequelas do tratamento contra o câncer, como queda de cabelos e pelos do corpo. E agora eu estou aqui, né? Conseguindo sorrir. Não tanto, porque a quimioterapia diminui um pouco, né? Desgasta os dentes, mas estamos aqui felizes por esse projeto maravilhoso delas. É, assim, sensacional. Sandra tem 58 anos e desde 2017 travou duas batalhas contra o câncer. A primeira vez no colo do útero. Depois a doença atingiu a região genital e a bexiga. Hoje ela comemora mais de um ano livre do câncer. E feliz da vida com a recuperação da autoestima. Quando você se sente no fundo do poço com o tratamento, que você vê que cai tudo. A sua afeição muda total, né? A pele muda, tudo muda. E aí quando você está novamente recuperando e você fala, poxa, Deus, obrigado porque eu passei, eu venci. E aí a gente cai aqui nessas mãos, é tudo de bom. O visual novo ela ganhou do Instituto de Beleza, onde Ludmila é sócia. A empresária e designer de sobrancelhas decidiu oferecer o serviço gratuito a mulheres com câncer. Os grandes homens da minha vida que eu perdi, que era o meu pai, meu avô e meu tio, todos eles de câncer. Meu pai não teve chance de tratamento, foi aquele câncer silencioso. Então é algo que eu sempre tive no meu coração e eu e minha irmã, de ajudar essas pessoas. Isso foi 14 anos atrás. Então quando a gente montou o estúdio, que aqui é uma empresa familiar, eu falei, não, então vamos ajudar essas pessoas. Então vai bem mais além. A ação da empresa começou este mês pegando uma carona nas campanhas do Outubro Rosa, mas o atendimento às pacientes deve continuar até o fim de 2023. A designer Ludmila explicou que antes de fazer uma micropigmentação na paciente, ela faz toda uma análise detalhada do rosto, a fim de definir qual vai ser o melhor desenho para as novas sobrancelhas. E elas só podem ser atendidas após a conclusão do tratamento de radioterapia e quimioterapia. Com autoestima a pessoa consegue trabalhar, se levantar, olhar no espelho, se sentir bem. Então é isso que a gente trabalha com isso. O atendimento acontece em parceria com a Associação de Apoio às Vítimas de Câncer no Estado. A entidade se encarrega de fazer a triagem das pacientes. Passou o período da quimioterapia ou ainda não fez a quimioterapia, tem indicação, pode nos procurar, a gente vai fazer essa triagem e encaminhamento para o Instituto Olhar Radiante. Uma emoção difícil de segurar. Cleimar passou por uma mastectomia há dois anos. Retirou o seio esquerdo depois do diagnóstico de um câncer em estágio avançado. Uma reviravolta na vida da bela mulher de 50 anos e que já tinha perdido a mãe, a avó e uma irmã para a mesma doença. Me falaram, você não teve só um CA, que é o palavramento médico, você teve uma putação mamária. Então, tipo assim, eu me senti mal como se fosse a última pessoa do planeta, faltando um pedaço. O tratamento foi doloroso e depois de superar o câncer ficaram as sequelas. Até descobrir o trabalho da Janaína, uma tatuadora especializada em camuflagem de cicatrizes e manchas, que devolveu a autoestima para Cleimar. Eu só tenho gratidão pelo que ela fez e, assim, não tenho palavras porque... Pode parecer um detalhe, mas fez uma grande diferença para você? Muita, 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 muita. Há cinco anos, Janaína se especializou nesse tipo de atendimento e oferece a reconstrução da auréola de graça para mulheres que tiveram câncer. Eu comecei trabalhando com a micropigmentação paramédica e aí surgiu uma paciente que tinha feito uma cirurgia plástica e que precisava reparar a cicatriz da auréola. Quando eu fiz esse procedimento, eu me senti muito emocionada, eu gostei muito e eu penso que, através desse projeto, eu posso devolver para o mundo o dom que Deus me deu. Janaína divulga o trabalho pouco conhecido a fim de chegar a mais mulheres e, assim, ajudar nessa jornada de reconstrução da própria felicidade. É muito emocionante. Os relatos delas, após o procedimento, elas falam que se sentem mais mulheres, que agora elas podem se olhar no espelho e se sentir completa. Algumas falam que podem usar lingerie transparente. Então, isso é muito importante. Depois que eu entrei nesse nicho de reconstrução de auréolas, que eu vi o tanto que é importante para uma mulher ter essa mama reconstruída. A médica oncologista fala dos impactos do tratamento na vaidade e autoestima femininas e elogia as iniciativas que ajudam nessa etapa da recuperação. A gente orienta o paciente, olha, antes de começar o tratamento quimioterápico, se você quiser, está liberada para fazer. E depois que termina o tratamento, a gente também libera, depois que a pele já cicatrizou, que as funções normais da pele já estão funcionando. Ela deixa uma mensagem de esperança para todas as mulheres que enfrentam o câncer. Eu queria aproveitar essa oportunidade para deixar uma mensagem para os pacientes que estão enfrentando esse tratamento, que estão com a sua imagem sentindo distorcida, com uma mensagem de esperança. Dizer que é passageiro e que vai ficar tudo bem. Que bacana isso, né, gente? É possível recomeçar sempre, né? O que não pode perder é a esperança e a fé. O que não pode perder é a esperança e a fé.